Bom, nesse vídeo eu trouxe uma outra receita que já tem aqui no canal, que é uma vela de massagem. Uma nova versão dessa receita, porque muitas pessoas têm me pedido, né, que têm dificuldade em fazer essa vela ainda. Então, eu trouxe aqui uma nova versão pra você se aventurar aí e criar essa nova vela de massagem. E o resultado é esse aqui. Então, vamos à receita. Bom, então pra essa receita a gente vai usar 40.2 gramas de óleo de coco, 20 gramas de óleo de semente de uva, 10 gramas de cera de abelha. Você pode estar substituindo por outra cera, por exemplo, de candelila ou carnaúba, só que daí é melhor usar em menor quantidade. A gente também vai usar 6.2 gramas de manteiga de cacau e 16.6 gramas de manteiga de karité. Essa é a fase A. Depois, na fase B, a gente vai usar 1 grama de vitamina E, 3 gramas de bisabolol e 3 gramas de óleo essencial. Que depois eu vou estar pesando na balança esses ingredientes pra acrescentar na fase A. Então, vamos começar dissolvendo e levar pra aquecer todos esses ingredientes. Vou colocar o óleo de coco. Óleo de semente de uva. A cera. Manteiga de cacau. Manteiga de cacau. E a karité. E agora eu vou aquecer essa fase A. Então, vou colocar aqui no forno. Bom, já derreteram os ingredientes. Então, agora eu vou esperar resfriar um pouco pra acrescentar a fase B. Bom, agora eu vou pesar a vitamina E. Então, vou pegar a balança. Mexer bem pra diluir. Agora eu vou medir o bisabolol. Mexer bem pra dissolver tudo. E agora eu vou acrescentar, por último, o óleo essencial. Daí você pode estar usando o óleo essencial de sua preferência, tá? E agora é só mexer mais uma vez, que já tá começando a endurecer. E agora você pode separar algum recipiente pra tá colocando essa vela, tá? Eu separei aqui um barbante de algodão. E você pode estar usando esse suportezinho que tem de vela. Ou você já pode comprar o pavio já propício pra esse tipo de formulação, né? Que é ideal pras velas. Então, eu vou deixar ele aqui. E se você não tiver nenhum pavio também, não tem problema, você pode colocar essa receita em algum potinho como esse. E quando quiser usar, você pode aquecer em banho-maria, tá? E daí é só aquecer em banho-maria antes de estar utilizando pra derramar essa receita na pele, que funciona da mesma forma. Então, minhas alquímias, como eu comentei, né? Se você não tiver o pavio, não tem problema. Você pode estar colocando essa formulação em algum potinho. E quando quiser utilizar, você só aquece em banho-maria pra derreter e depois colocar na pele e fazer a massagem. E agora vamos à prova. Então, eu vou ligar aqui a nossa vela. Vou esperar queimar um pouquinho. E agora, vamos ver. E é só massagear. Não queima a pele também, que nem a outra que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Ó, eu pinguei e ele já começa a endurecer, né? Por conta da manteiga, da cera que a gente utilizou. Então, é só massagear que ele já derrete com o calor do corpo. E é só alegria. Então, é isso, minhas alquímias. É essa receita de vela de massagem, uma nova versão dela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa formulação. Se você fizer em casa, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Deixa seu like. Um beijo e até mais.